A força agora tem nome, tem marca. HavTipper 10x4 Mais uma evolução Scania para o segmento de mineração. Uma máquina de força que traz o DNA da nova geração de caminhões Scania. O Scania HavTipper 10x4 é uma evolução do atual modelo 8x4, feito para quem precisa transportar até 55 toneladas de carga e não vê a necessidade de investir em um veículo de linha amarela. Maior produtividade e menor custo operacional por tonelada transportada. Muito mais segurança e resultados. A TSL, cliente Scania em Sarzedo, Minas Gerais, testou o novo veículo em suas operações por mais de um ano. O que eu pude sentir nesse caminhão 10x4, nesse um ano e meio mais ou menos que ele está aqui com a gente, as vantagens de maior produtividade, maior capacidade de carga, né? O caminhão 10x4 vai trazer muito menos manutenção para a gente e trazendo para a gente maior lucro operacional. Hoje, variavelmente, a gente trabalha entre 1.500 e 2.500 metros de DMT. Mas temos projetos aí para DMTs maiores, de 10, 12 quilômetros, que é um caminhão que vai nos responder muito nessa questão aí. Em relação à produtividade, o nosso número de viagens, mais ou menos aí por carro, durante o dia, é de 60 viagens. Contando o quê? Que a gente vai ter mais ou menos toneladas de carga líquida no 10x4, né? Seria mais ou menos aí 660 toneladas dia, né? Por carro. Imagina assim, numa operação, nessa mina aqui, que é de 45 carros-dias, né? Se a gente fizer a conta aí, a gente vai ver que o ganho em produtividade é muito alto. O HEVTIPER 10x4 da Scania tem um novo e potente motor, com 540 cavalos de potência e sistema de injeção XPI. O terceiro eixo direcional, original de fábrica, está à frente dos eixos motrizes e possui suspensão a ar. Novos e robustos componentes garantem maior durabilidade, performance e disponibilidade dos veículos. Em matéria de robustez, força, capacidade, a gente vai estar muito tranquilo nesse aspecto aí. Quanto à segurança e ergonomia, o pessoal tem elogiado muito, o caminhão é muito macio. E com essa nova versão do motor Scania, com nova injeção, está atendendo muito bem quanto ao consumo, quanto à força. E junto com o novo HEVTIPER 10x4, a Scania oferece soluções para mineração, focando na redução do custo total da operação. Partindo do produto ideal para cada cliente. Passando por soluções de serviços totalmente customizados, com o portfólio completo que envolve planos de manutenção para garantir a máxima performance do seu Scania e rentabilidade da sua operação. Atendimento remoto, quando a Scania vai até o cliente. E serviços dedicados, quando monta uma estrutura de atendimento nas instalações do cliente. E completando com os serviços conectados Scania, que proporciona uma gestão muito mais inteligente e produtiva da frota. Merece destaque aqui o Scania Site Optimization, um novo conceito de produtividade para mineração. Trata-se de uma plataforma integrada de ferramentas, métodos e práticas, que conectada à frota do cliente, mapeia sua operação e, ao mesmo tempo, identifica e corrige lacunas relacionadas a tempo, carga, estrada, segurança e sustentabilidade. Uma nova era de serviços para uma nova geração de caminhões. O Heavy Tipper 10x4 passa a fazer parte do setor de mineração brasileiro. Sua alta capacidade de carga pode levar a uma redução na frota, contribuindo com o meio ambiente com menos CO2 na atmosfera. É a Scania, junto com seus clientes, sempre um passo à frente. Esse caminhão aqui nós vamos estar na ponta. Nós vamos mostrar para o pessoal que a gente está capacitado para exercer vários trabalhos com o maior resultado para o nosso cliente e para a nossa operação em si. Scania. 63 anos de Brasil.